Oi galerinha, aqui é a Ká, agora eu tô aqui com a Bruna Gonçalves. Bruna, bem-vinda aqui em Tupã. E vamos começar falando, né? Você tem contato com a música desde pequena, mas quando você descobriu que era isso que você queria pra sua vida? Bom, eu uso o nome Bruna Gonçalves faz 4 ou 5 anos, que foi onde eu descobri que eu queria ser cantora mesmo, que foi onde meu pai falou, olha, sai do teu emprego, eu tranquei a faculdade e vamos correr atrás disso. Faz mais ou menos esse tempinho. E bom, você tava falando da sua família, né? Eles sempre te apoiaram desde o começo, é assim até hoje? Eles vão nos shows? Como que é? Então, antes de ter o meu noivo, que me acompanha sempre agora, meu pai sempre me acompanhava, ou quando ele não podia, era meu irmão ou minha mãe. Desde o comecinho, como eu te disse, foi ele que disse, nossa, você quer ser cantora, para com tudo e vamos em frente. Então, graças a Deus eu tenho o apoio deles. E o noivo tem muitos ciúmes, como que é? Ele apoia também? Não, ele apoia. Agora ele que acompanha, ele tá lá, ele tira foto. Bacana. Bom, e hoje você é a Bruna do Sertanejo, né, Bruna Gonçalves? Mas você já teve alguns projetos de MPB, de pop, você sente falta de algum deles ou gostaria de fazer algum outro? Na verdade, eu introduzo bastante ritmos diferentes no meu show. Eu faço funk, faço eletrônico, às vezes arrisco num rock'n'roll, então tem de tudo um pouquinho country. Então, eu arrisco de tudo ainda hoje. E você já tem algumas músicas suas gravadas, né? Como tem sido a aceitação da galera? Então, a última que eu gravei foi a Pianinho. E graças a Deus, assim, teve uma repercussão boa. Tocou em bastantes rádios. A Nayara Azevedo também gravou, então acabei pegando uma ponte ali com ela. E, assim, a aceitação de todas foram muito boas, assim. E a gente pode esperar mais alguma novidade, agenda de shows? Conta um pouquinho. Então, pretendo lançar logo o meu CD. A gente tá gravando, escolhendo músicas novas. Então, compositores podem me mandar músicas que eu estou aceitando. A minha agenda de shows tá disponível no meu site, que é o brunagonçalves.com.br E nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Então, pode acompanhar lá. Música E agora sou o dono desse amor eu nem quero saber porque eu só preciso viver A mulherada invadiu os quatro cantos do planeta. A mulherada invadiu os quatro cantos do planeta. Música 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 Música